Iniciando a entrevista coletiva com o autor do gol da vitória do Botafogo diante do Guarani, o atacante Salatiel. Salatiel, primeira pergunta. Ontem foi visível um ataque mais móvel. Luiz Henrique, Osman e Edson pouco guardavam posição. Você também participou muito saindo da área no pivô. Como você avalia essa dinâmica? Eu acho isso muito legal porque é uma movimentação muito boa ali no ataque e acaba confundindo o adversário. Assim, automaticamente, a gente acaba achando mais espaço, criando mais jogadas ofensivas com qualidade e podendo finalizar bem. Acho isso muito interessante. A segunda pergunta para você, Salatiel. Quais são as principais impressões, as primeiras impressões, perdão, com o novo treinador? O que deu para sentir de diferença em seu posicionamento? O que mudou na equipe em campo e fora de campo? Ah, ele chegou com uma filosofia diferente, né? A gente está se entregando em todos os jogos, se fechando cada vez mais para poder buscar o resultado e, graças a Deus, estamos conseguindo buscar o resultado, que é o mais importante. Salatiel, descreva o lance do gol. Mais um com a camisa do fogão. No cruzamento, você teve que abaixar o curvo? Fico muito feliz, né? Em marcar novamente com a camisa do Botafogo, sem dúvida nenhuma. É, foi uma movimentação que eu tive que abaixar um pouco a cabeça e desviar do lado contrário, já que eu tive duas chances e, infelizmente, não consegui concluir o gol. Mas nessa daí, eu fui feliz em conseguir fazer o gol e, o mais importante, conseguimos a vitória. A próxima pergunta para você, Salatiel. Depois de duas vitórias seguidas, o elenco do Botafogo acredita que a má fase passou e que já estão entendendo sobre o método de trabalho do Marcelo? É, como eu falei outras vezes, né? O Campeonato Brasil é um campeonato muito difícil. Até uns dias atrás, a gente estava me perguntando da fase ruim, porque a gente tinha dois empates e uma derrota. Enfim, conseguimos duas vitórias consecutivas, uma fora de casa e uma em casa, que, em casa, eu concordo que a gente estava precisando muito dessa vitória em casa para o nosso torcedor. E a gente tem que continuar firme, assim. Sabemos que o campeonato brasileiro é um campeonato longo e difícil. E se continuarmos desse jeito, eu tenho certeza que nós vamos conquistar grandes coisas mais para frente. E a última pergunta para você, Salatiel. O Botafogo jogou sem os extremos, com Luiz Henrique, Osmã e Edson frequentando estes espaços. Com extremos de ofício, você acredita que chegariam bolas com mais chances de finalização para você? Cara, nosso time está sendo muito coletivo, né? A gente vê a entrega de todos ali, você vê o do Edson, do Luiz, do próprio Osmã ali, fechando linha de passe para essa bola não passar com facilidade, para a gente poder ter um time mais compacto ali, defensivamente melhor. E ofensivamente, todo mundo está se entregando ao máximo, né? O Edson, as movimentações, muitas vezes sem bola, para levar marcação, o Luiz também. Então, isso acaba facilitando o jogo e eu acredito que esse é o caminho.